Olá, gurias e gurias, tudo bem? É vídeo de NeoArte. Eu adorei esse NeoArte, achei ela bem bonita, estilosa e super simples de fazer. Bom, eu usei esses dois esmaltes aqui, que é o França da Colorama e o Óculos Escuros da Colorama. Usei um palitinho pra fixar bem a fita adesiva na unha, aqui nos cantinhos, pra não vazar pra baixo da fita, né? Eu não tinha fita crepe, quer dizer, eu tinha, mas eu não achei. Eu tenho, eu tenho, mas eu não encontrei, procurei, procurei, procurei. Então eu usei uma fita isolante daquelas fitas de enrolar em fio elétrico, sabe, nas obras. É fita isolante. O que não falta aqui em casa é material de obra. Então eu usei uma fita isolante mesmo, mas você, por favor, use uma fita crepe, que eu acho que é bem mais simples e menos complicado de fazer. Eu fiz o detalhe das unhas, a nail art, nas unhas todas em vertical e só no anelar em horizontal. Pra ver como foi que eu fiz, siga esse vídeo. Ok, gurias e gurias, vamos começar a nail art. O detalhe da nail art, o desenho da nail art, eu fiz em todas as unhas no sentido vertical. E apenas no dedo anelar eu fiz horizontal. Gente, é bem simples, bem fácil, agora é só passar o esmalte, né? Prontinho, agora eu vou dar uma assopradinha. E não precisa esperar secar pra tirar a fita, até é bom já tirar logo pra não formar aquele fio, não descolar. Então, vamos lá. Vou tirar uma por uma, que eu acho que é menos... Ah! Depois, com um pincel fininho, eu vou passar o branco ali de novo. Agora, vamos a essa unha aqui. Também vou assoprar um pouquinho. E a última fitinha. Ó! Prontinho, agora é só limpar os borradinhos e consertar aquela parte branca ali. E a nail art está pronta. Pena que eu não filmei, mas eu usei o próprio pincel do esmalte, não precisou de um fininho, não ficou lá essas maravilhas, né? Mas já tá arrumadinho. Agora sim, é só tirar o borradinho. E a nail art está pronta. Prontinho, já estamos com a nossa nail art feitinha, prontinha. Eu dei uma... Eu dei uma cagada. Pois é, mas teve conserto. Teve conserto. E a nail art está fofa, está digna, está usada. Eu espero que vocês tenham gostado da volta dos vídeos de nail art. Se você gostou, dá um joinha, dá um like, compartilha com as amigas e com os amigos, pra me incentivar nesse meu retorno aos vídeos de nail art, não é mesmo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido com o vídeo. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.